Oi, gente, tudo bem? Começando o vídeo de hoje, um vídeo de perguntinhas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para tirar as dúvidas de vocês sobre a vida de nômade, sobre o mochilão, o que vocês estavam aí querendo saber. E com a minha bagagem, com a minha experiência e com a minha visão sobre esse mundo, a forma como eu vivo, eu vou tentar tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, a pergunta número um, que é a pergunta que eu mais recebi, é como eu faço dinheiro viajando, né, gente? Se eu sou herdeira, não sou. Enfim, como eu viajo, como eu faço dinheiro para continuar viajando? Eu faço meus corres, não tem muito o que dizer, sabe? Eu tenho lugares que eu chego, consigo um freelance, como é o caso agora em Floripa, cheguei aqui, consegui um freelance de garçonete, que está me ajudando bastante. A Bela conseguia um freelance de recepção em outro hostel, então eu voluntariava em um, fazia freelance no outro em alguns dias da semana, vendo balinha, baiana, brigadeiro, docinho em geral, assim, sempre estou inventando alguma coisa diferente para fazer. E é assim que eu faço dinheiro, gente. Eu vou até deixar algumas fotos aqui dos meus docinhos para vocês verem. E, enfim, depois eu posso trazer um outro vídeo falando sobre valores e tal. Eu ainda estou aprendendo a cobrar o valor dos meus docinhos. Enfim, o importante é a gente não sair no prejuízo, né? Pegava minha cestinha, uma bolsinha térmica, às vezes, emprestada com alguém, enfiava um monte de docinho dentro e saia aí oferecendo para a galera, né, para o pessoal. Em Caraguá isso funcionou muito bem. Em Ubatuba não trabalhei com venda de doce. E aí, em Ilha Bela, eu trabalhei de novo com os docinhos. E, gente, olha, dá super para você fazer alguma coisa. O passado, o interessante dessa vida é como a gente consegue se reinventar, sabe? Então, o que a gente tem que ter em mente? Eu estou viajando, né, como nômade, como mochileira. Então, eu preciso sempre economizar. Claro, a gente pode gastar, ter nossos momentos de lazer. Eu sou super a favor, sim, da gente investir na gente. Porém, a gente também tem que investir na vida, né? Então, a gente tem que ter consciência de que qualquer hora eu posso precisar de um dinheiro para uma passagem, seja ela de ônibus, seja ela de avião, o que for, um blablacar. É sempre bom você ter uma reservinha com você. No dia a dia, você vai percebendo quais são os seus limites para gastos. Enfim, gente, educação financeira é para a vida, né? Eu sou um pouco gastadeira, eu confesso para vocês. Mas, agora eu estou focada em juntar dinheiro. Estou trabalhando, estou ralando aí e é isso. Mas, existe vários modos de você ganhar dinheiro viajando. E isso são, tipo, duas opções que eu falei para vocês. Um frila, agora que é verão, então mais fácil. Ainda mais fácil. Mas, você pode tentar fazer dinheiro de uma forma digital. Vejo muita gente que viaja, que tem trabalho home office. Então, viaja aí, está sempre viajando e tem o trabalho home office. E dá super certo, entendeu? É isso. Essa é a forma que eu faço dinheiro no momento. Então, se eu não tiver um frila, estou vendendo um docinho, estou me virando. Basicamente, é isso, tá? A próxima pergunta foi como eu faço para organizar os meus horários, assim. Então, por exemplo, perguntaram. Ah, então se você consegue trabalhar em algum lugar, como que você faz o seu voluntariado? E se eu tiver faculdade para fazer, estiver no meio da minha faculdade, mas quiser viver essa vida, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou me organizar? Gente, o voluntariado, ele não é um trabalho, tá? O voluntariado é uma troca mútua entre o hostel e o voluntário, né? Entre o hostel e o mochileiro, o viajante. Então, você está ali para colaborar, ajudar, ter uma troca de culturas ali, uma troca de, enfim, informações, experiências, determinadas horas do dia. Porque não é todo o lugar que é flexível, não vou mentir para vocês, tem gente que confunde muito o voluntariado com o trabalho e não é para ser assim, tá? E você pode conversar com o hostel, né? Falar, poxa, faço faculdade de manhã, teria como meu turno ser à tarde ou ser à noite. Tem lugares que trabalham com escalas, né? Então, um dia você pega num horário, outro dia em outro. Mas você pode sempre estar conversando para ter uma flexibilidade, sabe? De ambos os lados, é tudo questão de empatia, colaboração. É diferente quando você está na estrada, que você está viajando, você vai pegando as manhas, entendeu? Então, assim, não se limite. Ah, estou fazendo faculdade, então por isso eu não posso viajar. Ah, eu quero trabalhar, então não vou ter tempo de curtir o lugar. Não vai dar... Gente, não tem nada disso, entendeu? Claro que se você tem um foco, você vai ter que abdicar de algumas horas do seu dia para você cuidar desse foco, né? Focar nele. Assim é a vida. Então, assim, está com foco em juntar dinheiro. Você vai ter que trabalhar. Não significa que você não vai curtir o lugar, né? Você já saiu de casa, você já está num lugar novo, com pessoas novas. Tem suas folgas que você consegue sair para se divertir. Então, assim, não arrumem pretextos, nem desculpas. É como se algo, uma coisa fosse impedir vocês de viverem uma experiência incrível, sabe? Vai, vai e confia, sabe? Confia, se planeja, claro, mas confia, meu. Vai dar tudo certo. Não precisa ser um bicho de sete cabeças, tá, gente? Eu, por exemplo, estou fazendo um voluntariado num horário que pega uma parte da manhã, uma parte da tarde. Então, eu tenho um horário disponível bem cedinho, um horário vago ali de tardezinha antes de eu entrar para o serviço e depois eu só chego, só chego depois da meia-noite do meu trampo. Então, assim, eu tenho um horário apertado? Tenho, mas eu estou focada em outras coisas agora e eu posso, sim, acordar mais cedo. Se eu quiser pegar uma praia, posso acordar bem cedinho, posso ir. Ou se eu quiser ficar só ali num parque, numa lagoa de boa, consigo ficar. Às vezes a gente está cansado, mas vamos se puxar um pouquinho, sair, fazer alguma coisa diferente, sabe? Não ficar em casa dormindo. Isso, é possível sim. Outra pergunta que eu recebi é se eu tenho vontade de conhecer a Bahia, gente. É claro que eu tenho vontade de conhecer a Bahia. Eu já estive lá uns anos atrás. Foi bem rapidinho, fui visitar a minha família que mora lá. Inclusive, gente, eu tenho uma boa parte da minha família que é da Bahia. Eu tenho sangue baiano. Então, tenho sim muita vontade de conhecer a Bahia. Me perguntaram também o que eu fiz pra ter segurança em pegar trilha sozinha, enfim, viajar sozinha. Onde eu consegui essa confiança pra poder fazer essas coisas. E, gente, foi dentro de mim, sim. Não sei nem explicar pra vocês. Eu tinha muito medo no começo, muito mais do que eu tenho hoje. Não vou dizer pra vocês que, assim, tô zerada de medo, sou super corajosa. Não, gente. Às vezes me dá um friozinho na barriga. Às vezes me dá um... Será que vou? Será que não vou? Mas eu gosto muito de pensar que Deus pisou em todos os lugares antes de mim. E que Ele tá do meu lado, que Ele tá comigo, que eu tô segura e protegida. Eu sei que cada um tem sua fé. Alguns não têm fé. Tá tudo bem. Cada um vê a vida, né? Com a sua lente. Mas eu acredito muito, 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 assim, que eu tenho os meus comigo, sabe? Que eu não tô sozinha e que eu sou capaz, que eu tenho, sabe? Uma sabedoria dentro de mim que até eu mesma desconheço. Uma coragem que até eu desconheço. Então, eu ainda vou ser mais corajosa do que eu acho que eu sou hoje. Tudo é questão de tempo. Tudo é questão de fases, processos. Se eu nunca tivesse pegado uma trilha sozinha, eu jamais saberia que eu sou capaz de fazer algo assim. Se eu nunca tivesse viajado sozinha, eu nunca saberia que eu sou capaz de fazer algo assim. Olha, muitas vezes o medo empaca a nossa vida. Não vou fazer tal coisa porque pode acontecer algo. Gente, o que é isso? A gente pensa só no negativo primeiro, ao invés de pensar no positivo, sabe? Não tô falando pra gente viver alienado, pra gente viver numa nuvem de algodão doce. A gente pode sim ser precavido. A gente pode sim ter uma certa consciência, autorresponsabilidade com a gente, com a nossa segurança. A gente tem que ter mais fé na vida e na gente, sabe? Mais confiança. Existem muito, eu acredito que existem muito mais pessoas boas no mundo do que ruins. E é isso que me sustenta e é por isso que eu vou. Não sou a mais corajosa do pedaço, mas eu tenho fé. Então, vai com fé e vê no que dá. Me perguntaram qual foi o lugar que eu mais gostei de estar viajando. E por enquanto foi a Ilha Bela. Ilha Bela tem um lugar especial no meu coração. Foi onde eu superei muitos desafios pessoais. Foi onde eu viajei sozinha pela primeira vez. Tecnicamente foi Caraguá, mas assim, de lugar totalmente desconhecido, foi Ilha Bela. Eu já tinha estado em Caraguá outras vezes, com amigos, família. E aí eu lembro até hoje que eu peguei nas minhas férias, né? Eu aluguei, reservei um blablacar e falei, vou pra Caraguá ficar um dia. Cheguei em Caraguá e aí alguma coisa falou pra mim, tipo, meu, vai pra Ilha Bela. Só vai pra Ilha Bela. Isso antes do mochilão, tá, gente? E aí eu fui. Gente, fui sem saber nada. Nada. Uma viagem que ia ser de um dia. Eu fiquei num hostel em Caraguá por um dia. Depois, no outro dia, fui pra Ilha Bela. Fiquei três dias lá num hostel. E assim, foi minha primeira experiência batendo na porta, assim, do rosto. Falando, olha, eu preciso de um quarto, uma cama. Me senti mesmo ligada, assim, com essa vida. Foi quando eu tive contato com outras pessoas que viajam. Foi quando me indicaram a Worldpacker. Inclusive, eu tenho o meu descontinho, gente. Meu cupom, vou deixar aqui pra vocês. E aí foi quando eu fiquei sabendo de tudo isso. E aí eu fiquei ainda mais empolgada. Eu já queria viajar mais. Já gostava dessa vida de viagem. E aí depois dessa vez em Ilha Bela, só se intensificou. Minha primeira trilha sozinha também foi em Ilha Bela. Enfim, é a primeira vez que eu nadei sem medo algum. Bela tem um lugar no meu coração, sim, com certeza. E Florianópolis, sem dúvidas, também, gente. Floripa foi o primeiro lugar que eu peguei um avião sozinha pela primeira vez, né? Eu e minha irmã. Foi o primeiro lugar que eu me hospedei em um hotel. Que eu saí sem preocupação financeira de nada, sabe? Eu, tipo, saía com o meu dinheirinho nas férias e aproveitava. O lugar que eu me senti adulta foi aqui em Florianópolis. E todas as vezes que eu mais precisei, assim, nos momentos da minha vida que eu tava mais bagunçada, Florianópolis sempre esteve aqui pra mim, assim, sabe? Não sei explicar. Eu sempre vim pra Floripa em momentos da minha vida que eu tava muito bagunçada emocionalmente. Enfim, e Floripa sempre curou muitas coisas. Então, estar aqui sempre tem um propósito até maior do que eu posso imaginar. Como está sendo agora, muito importante. E lá na frente eu vou entender o propósito de tudo isso. E Floripa é a ilha da magia, né? Eu amo todos os lugares por onde eu passei. Todos me ensinaram coisas diferentes. Caraguá foi onde também o mochilão iniciou. Então, já tenho essa memória, essa coisa gravada na minha mente, assim. Caraguá foi onde o mochilão começou. Foi minha primeira casa, sabe? A minha primeira casinha dessa vida de mochileira. Foi onde eu fiz meu primeiro voluntariado. Então, é difícil dizer pra vocês, gente. Na verdade, eu já até me perdi na resposta. Todos os lugares. Todos os lugares são muito especiais pra mim. Porque em todos eles eu fui uma versão minha muito importante pra mim também. E essencial pro meu crescimento, pra minha evolução. Sem nenhum desses lugares por onde eu passei. E sem nenhuma das pessoas que eu conheci, eu não seria quem eu sou hoje. Então, todos os lugares foram bem especiais, sim, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Sim, nós seguimos felizes, né? E com muito amor no coração. Espero que você esteja bem. Que você fique bem. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!